Eu não conhecia Tanta mágica sensação Hoje sei que te amo Poco a pouco eu Te fui adorando Hoje sei que te amo Eres minha vida 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 Eu estou adorando alguém como você, me encanta, e a pouco a pouco eu, eu estou adorando, amor de mim, e o meu coração, eu sou para você. Você é minha vida, você é meu coração, eu respiro eu, respiro eu. Você é minha vida, você é minha vida, você é meu coração, eu respiro eu. E pouco a pouco eu, te fui adorando, alguém como você, me encanta. E pouco a pouco eu, te fui adorando, hoje, minha alma e meu coração, sou para você. E pouco a pouco eu, te fui adorando. E pouco a pouco eu, te fui adorando. Obrigado por assistir.